Põe Filha da puta, me deixou a pé Veio pra cá pro banho, tô comendo outra mulher Me trecou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barco Vou matar esse maconheiro Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro